Seja bem-vindo, invocados. Hoje ela é trazendo mais um vídeo de offrame. Se você gosta do canal, já deixa o like. É nóis, tamo junto, cara. Hoje vou mostrar a build da Akiboto Prime. Essa arma simplesmente é fantástica. É uma PT, né? Que é uma pistola. Muito legal de se jogar. Ela se bate aí com a Eufona. Ela é um nível hard aí de pistola também, hein? Então pode fazer a sua Akiboto. Você não vai se arrepender nunca. Claro, você tem que ter dedo pra clicar, né? Então vamos lá. A build da Akiboto ficou bastante legal. Ficou boa. Três formas aí, né? Caso você não tenha algumas coisas, até duas pode ser que dê pra fazer. Mas eu aconselho colocar três pra ficar garantido uma build aí bacana. Então vamos lá. A chance crítica ficou simplesmente absurdo, cara. Ficou 103%. A disposição Riven dessa arma é só de 2%. Então o Riven dela não é tão fodástico assim. O multiplicador de crítico ficou de 5.9%. Então, cara, é absurdo. E o status ficou de 50%. Então vamos lá testar, tá ok? Tô colocando corrosivo pra testar contra um Heavy Gunner. Pra vocês terem noção do dano dessa arma e como ela é legal de jogar. Agora tem que ter dedo pra clicar, meu irmão. Vamos lá. O Heavy Gunner de level 155, como sempre, né? Padrãozão da Maestria 25. E vamos lá testar, cara. Testar aqui no Heavy Gunner. Nossa, meu irmão. Cansa até o dedo, velho. Vocês viram isso? É muito legal. É muito legal essa arma, cara. Muito legal mesmo. Vou testar de novo contra o Heavy Gunner aqui pra vocês terem noção. Agora o dedo do cara cansa, mano. Cansa pra cacete, velho. Você tem que ser um cara que clica muito rápido, entendeu? Mas é absurdo. Essa arma realmente é boa de jogar. É muito boa de jogar mesmo. Vamos testar aí contra um Corpus Tech pra você ter noção também de como ela se comporta. Então, bora colocar um gás ali. Eu adicionei aí o Prime de Heat Charging. Então, vai adicionar já o gás. É muito simples de fazer isso. É só você tirar o Convulsion ali e colocar esse módulo no lugar, tá ok? Aí já fica gás. É uma coisinha facinha de fazer. Vamos testar aí contra o Corpus Tech. Tô testando contra o Corpus porque muita gente ficou pedindo. Teste contra Corpus. Corpus, não sei o que e tal. Então, tô fazendo o teste contra o Corpus também. Levo 155. Vamos lá. Vamos testar contra esse cara. Esse cara vai apanhar, meu irmão. Ele já apanhou pra caramba hoje. Eu errei os tiros ali, hein? Desculpa, desculpa. Nubice, nubice. Vamos testar novamente porque essa arma vale a pena, cara. Essa arma vale muito a pena. Ela, tipo assim, você não gasta tanta fome, entendeu? E ela é super top, velho. Super top mesmo. Fora que o design dessa pistola é muito lindo, né, velho? Olha isso, cara. Muito rápido. Então é isso. O vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado aí da build da Akiboto Prime. Deixe um comentário se por acaso você quiser dar algumas ideias. Não esqueça de pegar o glifo que tá sempre na descrição. Não esqueça de sempre deixar o like porque isso ajuda bastante o canal. E obrigado por tudo. Tamo junto e focados. Comunidade foda. Valeu, falou, fui! Olha isso, cara. Muito bonita. Tchau, 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 tchau.